O que é que veio esse nome Tupinambá? Veio de uma mãe de santa. Porque era um caboclo, ela achava que protegia. Justamente, que protegia. O senhor protegia ele? Fez a aparelhagem toda e protegeu o Tupinambá. E vocês sentem que tem mesmo um caboclo Tupinambá que protege a aparelhagem? Então continue o Ops. Eu não sei te precisar, porque nós nunca tivemos um aparelho para medir. Mas eu sei que é muita potência, sabe? Por que tão alto esse som? Aqui em Belém, som, você parte de um princípio que se você for mais alto, você é o melhor. Bem, eu, com franqueza, eu comecei a nossa carreira de aparelhagem aqui em Belém. Nós começamos há exatamente seis anos atrás. Mas existem aqui sistemas de sons em Belém que tem 40 anos, mais ou menos. 40 anos? Quer ver, dá uma geral aqui. O que é essa parede de eletrodomésticos aqui na nossa frente? Temos a mesa de som, o mixer, no caso. Temos as cartucheiras aqui. Temos a câmara de eco, os prédios médios, de agudos, as potências. E do lado de lá, nós temos a parte de graves. Agudos de cá, graves de lá. Exatamente. E essas televisões ficam ligadas aí? Para que serve? Em termos de som, a televisão, eu acho que não tem nada a ver, né? Com som. É mais uma coisa para chamar a atenção do público, né? Quantas festas você já foi na sua vida? Eu tenho 13 anos de carreira, né? De festa. De festa. Eu acho que já foi mais de 5 mil festas. O que você sente na hora que você põe aquela música e todo mundo sai pulando, zentando? Ai, é uma energia muito grande. O efeito que uma pessoa entra numa festa, eu acho que deixa toda a tristeza de lado. E sai diferente? Sai diferente, sai diferente, sai de uma boa. Tudo é de verdade mesmo? Tudo é de verdade. Tudo funciona? Tudo funciona. Aí, acoplado a todo o sistema, nós temos uma faixa de 60 equipamentos de som. Quem gosta de house, levanta a mão! Ah, rapaziada! Se não faz uma ideia, começa a festa de vocês. Me deixa feliz. Isso aqui é a concretização de todos os meus sonhos de folclorista. Olha, isso me inspirou tanto que cheguei a escrever um poema. A juventude anda afastada das coisas da sua terra. Porém, não se assustem, sou folclorista, mas sou pós-moderna. Jovens do meu pará, deixem a house aberta. Bom mesmo é misturar, carimbó é dança esperta. Porém, é tudo igual. O pompom do seu tambor é todo James Brown. O folclore está aberto. Viva o folclore sem dor. Carimbó na aparelhagem põe. Pure Energy Pure Energy Pure Energy Pure Energy Na, 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 na Da, da! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tupinambá 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 Rei que sempre foi rei nunca perdeu sua majestade pra ninguém Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá Com o DJ Tinho e o DJ Toninho é a união que fazem a força pra vencer Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá Prepare-se que agora você vai ver No caldeirão o sangue quente ferver Escute o som do treino e terra assim bater de longe, de longe Prepare-se que agora você vai ver No caldeirão o sangue quente ferver Escute o som do treino e terra assim bater de longe, de longe De longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe Ei, é o treino e terra do Pará, de jeitinho de volta pra tocar Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá Vem, esse alto sonoro vai subir Porrada de som pra você curtir Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá Prepare-se que agora você vai ver No caldeirão o sangue quente ferver Escute o som do treino e terra assim bater de longe, de longe Prepare-se que agora você vai ver No caldeirão o sangue quente ferver Escute o som do treino e terra assim bater de longe, de longe, de longe Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá Pararampa, Pararampa, Tupinambá, 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 Pararampa, Pararampa, Tupinambá, Tupinambá. O Fantástico Prime Terra Tupinambá. Aí rapaziada, eu sou o DJ Dinho da aparelhagem Fantástico Tupinambá, a aparelhagem número 1 do... Alô! Tribo! Mais o T, mais o T, mais o T, mais o T, mais o T que eu quero ver Mais o T, mais o T, mais o T, mais o T, mais o T que eu quero ver Eu já tô sentindo tá chegando a hora, um novo combate dá pra começar Um índio pequeno prepara sua flecha, um grande guerreiro vai se transformar A tribo infesta a inveja, a floresta de cara pintada com flecha e coca Todos os apostos aguardam seu líder, que volta a sonoro vai nos comandar Assim que dá grito de que recuar, alô, tribo! Faz o T, faz o T, faz o T, esse cacique é fantástico, a galera força a gol Faz o T, faz o T, essa tribo tá chegando do Parato Pinambá e do Jô Faz o T, faz o T, esse cacique é fantástico, a galera força a gol Faz o T, faz o T, faz o T, T, vem lá do Parato Pinambá É que no chão, 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 faz o T, faz o T, T, vem É que no chão Agora o guerreiro já está no comando, ele é imponente com o seu coca Sua força é tão grande que até a terra treme, não tem quem enfrente o Tupinambá A tribo infesta a inveja, a floresta de cara pintada com flecha e coca Todos os apostos aguardam seu líder, que volta a sonoro vai nos comandar Assim que dá grito de que recuar, alô, tribo! Faz o T, faz o T, esse cacique é fantástico, a galera força a gol Faz o T, faz o T, T, essa tribo tá chegando do Parato Pinambá É que no chão, faz o T, faz o T, esse cacique é fantástico, a galera força a gol Faz o T, faz o T, T, vem lá do Parato Pinambá É que no chão, 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 faz o T, faz o T, faz o T, esse cacique é fantástico, a galera força a gol A tribo infesta a inveja, a floresta de cara pintada com flecha e coca Todos os apostos aguardam seu líder, que volta a sonoro vai nos comandar Assim que dá grito de que recuar, alô, tribo! Faz o T, faz o T, faz o T, esse cacique é fantástico, a galera força a gol Faz o T, faz o T, faz o T, essa tribo tá chegando do Parato Pinambá É que no chão, faz o T, esse cacique é fantástico, a galera força a gol Faz o T, faz o T, tem treino a do Parato Pinambá É que no chão, 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 chão Em breve, há novidade que vai fazer toda a diferença A empresa Tupinambá vai revolucionar de novo Aguarde